Fala, galera! Tudo bem, pessoal? Plantão aqui, urgente, do programa que está rolando aqui no concurso virtual. O afastamento da presidente Dilma Rousseff acabou de acontecer, processo de impeachment, que vinha rolando já há alguns meses, teve o seu lance final, pelo menos dentro do Senado, que foi justamente o afastamento dela num placar de 61, né, 62, 61 a 20. Eu apostei 62, não é verdade? Eu falei aqui antes, estava todo mundo assistindo aqui ao vivo, falei, vai dar 62, perdi, fiquei com isso na cabeça, deu 61 senadores pelo afastamento dela, definitivo, e 20 pela permanência. É evidente que não é uma coisa que a gente quer, evidentemente a democracia, ela tem o desejo, né, ou seja, o sentimento de permanência, de continuidade, de um governo que vai do início ao fim, mas, infelizmente, a presidente Dilma foi condenada por crimes de responsabilidade. Como vocês viram muito bem, Ricardo Lewandowski, presidente supremo, foi o presidente da sessão, e o afastamento dela é mais um afastamento desde que o Brasil recuperou a democracia. É bom lembrar que em 1989 o presidente Collor também foi afastado numa votação no Congresso, 441 votos pelo impeachment, 38 pelo não e uma abstenção. Tem sempre alguém em cima do muro, né, a pessoa não sabe decidir o que vai fazer. E agora não houve nenhuma abstenção. Foram todos os votantes, 81 senadores, né, ou seja, 61 mais os 20. E a Dilma agora não pode, não é mais presidente da República e o Temer assumiu. E uma coisa que eu estou falando aqui, o dia inteiro, o pessoal não aguenta mais que eu falar isso, é que pela primeira vez na história do Brasil nós teremos três presidentes no mesmo dia. Você para pensar, a Dilma foi presidente na manhã, à tarde o Temer tomou posse, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, vai assumir a presidência no final do dia, porque o Temer vai viajar para a China para o encontro do G20. Então é um dado bastante curioso. Brasília hoje está numa correria danada, e a Dilma agora, cabe a Dilma agora, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que não deve ter grande utilidade, já que o Supremo Tribunal Federal entende, com razão, que o órgão que é responsável pelo julgamento da presidente, o julgamento político, é o Senado e não o Supremo Tribunal Federal. Ok, galera? Então é um momento histórico, um momento que nós estamos vivendo, é interessante como é que, você gosta ou não da Dilma, nós estamos vivendo agora os eventos, e certamente no futuro, nos livros de história, tudo isso estará lá registrado. Um grande abraço a todos, um beijo na alma, e a continuar acompanhando o programa, está rolando com temas diversos Brasil e mundo. Valeu!